Música Você não vai cantar hoje Por que não? Porque eu vou te dar 140 mil, olha Ah Ah Vai fazer minha mão coçar Gente, que monte de dinheirinho Quer não Quer ir embora? Não, quer ir embora, eu quero cantar Mais um carro, mais um carro O carro é tão bonitinho, eu tô fazendo de um carrinho, mas não quer não Não quer? Não 140 mil mais um carro? Ó, isso aqui dá pra eu poder comprar um carrinho, pagar todas as minhas contas Mas como o carrinho? Eu tô te dando um carro Não, também, também Dá pra eu poder pagar todas as minhas contas, mas não quero não Não quer? Não, eu quero cantar Você canta, você perdeu, você vai fora Ah, mas eu arrisco Hein? Quem não arrisca, eu não petisca Não quer? Não, obrigada Vanusa, você tá vendo Vanusa, tô dando dinheiro Você tá vendo Daniela, tá vendo? Raul, você sabe que o sonho não tem preço, né? O sonho da gente não tem preço Lucas, de novo, mais 140, mais um automóvel Ah, se, eu achei que era pegar o dinheiro e ir embora e voltar aí, tá ligado? Tá, tá Aí você agora vai vê-la cantando e vai ver se ela tem razão de não pegar ou pegar O que é que você canta? Hoje eu vou cantar, tendo a pedido do pessoal do chat Uma música da dona Summer She was hard for a mind Maestro música Vamos dançar! She was hard for the money So hard for the honey She was hard for the money So you better treat her right She was hard for the money So hard for the honey She was hard for the money So you better treat her right I ain't there on the corner Then I wonder where she is It's a grace to her To think a sin I have every day I ain't there on the corner Then that you will part of tears It's working for me To think a sin that I have every day She was hard for the money So hard for the honey She was hard for the money So you better treat her right She was hard for the money So hard for the honey She was hard for the money So you better treat her right I ain't there even the only one With the might of tears And lost your mommy To see the sin that I ever did And the times where the time I'm working day to day Little love to just take both And the life is working out And it's a sin that they care She was hard for the money So hard for the honey She was hard for the money So you better treat her right Already know she's in a bad time Already know this is a good time She never said I, she never will I want to talk about this, she'll be fine So you better treat her right So you better treat her right I want to talk about this, she'll be fine Oh, 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 honey, honey Oh, 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 honey, honey Oh, honey, honey So you better treat her right All right Oh, Vanusa, você acha que ela deveria pegar o dinheiro? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum Maravilhosa, Kelly Eu já conheço a Kelly Eu fiquei impressionada Ela devia pegar o dinheiro? Esquece o dinheiro Esquece o dinheiro É, 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 é isso aí Raul Gil, obrigado por ter revelado a melhor cantora do Brasil Amamos Kelly Mooney, Santiago, é, Graciane, Ana Paula É isso aí Tá tão bem que é difícil escolher E quando perde a gente tem que dispensar Eu até estou achando que o programa está tão bem que hoje quem tiver um voto fica, porque não é possível.